E aí, a Juventus, Juventus, a Juventus, quando a gente fala Juventus, se lembra de CR7, o netinho querido, a velha senhora Cristiano Ronaldo, e o CR7 volta a cair, caiu de novo, nas oitavas de final de uma Champions League, após 10 anos, e de novo, eliminado pelo mesmo time Lyon, da França. Tá feia coisa pro CR7. O time francês foi o responsável por deixar o craque português, mais uma vez, fora das quartas de final do torneio, que foi na última vez que saiu, foi em 2010, na sua primeira temporada ainda no Real Madrid. Cinco títulos, maior artilheiro da Liga dos Campeões, segundo jogador com mais partidas na competição. Cristiano Ronaldo é um fenômeno, é um sucesso por onde ele vai, e principalmente sucesso na Champions League. Não é por acaso a presença quase certa na reta decisiva da competição, desde que não encontre um Lyon da vida, né? Aí, deixa chegar na final. Cortou o barato do CR7 aí. Dançou o CR7. Bye, bye. Tchau. Vai ver pela TV se quiser. Bem, foi eliminado nessa sexta-feira, junto com o time da Juventus, né? O CR7 voltou a conhecer esse gosto amargo, esse de sabor horrível, de cair em umas oitavas de final de um campeonato tão charmoso e importante como a Champions League, né? Depois de 10 anos. É a última vez, como eu falei, foi na sua primeira passagem pelo Real Madrid, temporada 2009-2010, que foi o mesmo algoz. O Lyon, o time francês, a mesma coisa. 10 anos atrás, o Lyon também venceu o jogo do Real na ida por 1x0, né? Aí, ah, não deu, não deu o CR7, não deu, né? Molhou, molhou. Mas o que importa é o seguinte, né? Bora que segue. É, o Cristiano Ronaldo fez um belo trabalho na Juventus, no campeonato italiano. Talvez, quem sabe, essa paralisação, essa pandemia pode ter causado algum... algum efeito colateral que fez com que a Juventus caísse antes, né? Nessa Liga dos Campeões aí, jogando pela Juventus, o CR7. Pode ser que tenha causado essa paralisação, uma panha, uma paralisação também em toda a equipe da Juventus aí, né? Mas aí que tá, né? Um espaço e outro não. Se deu problema, deu pra todos os times. Mas quem sabe a Juventus sofreu mais por ter um time até mais técnico? Não sei, né? São tudo hipóteses, cogitações. Mas que não é normal ficar de fora de uma... não passar de uma oitava de final, o CR7, o time em que ele está, isso não é normal. Mas aconteceu, né? O Real Magrinho, o time que ele já jogou, também caiu nas oitavas, né? Não passou. Juventus não passou. De novo, o Lyon foi o Algoz. Então, mas às vezes a gente aprende com os nossos erros, com as nossas quedas, né? Se a gente cai, tem sempre alguém pra ajudar a levantar e a gente descobriu porque caiu. Mas bora pra frente, Ronaldo. Bora pra frente aí, CR7. Quem sabe faz uma boa campanha novamente aí pela Juventus, no Italianão. E quem sabe na próxima Champions League, desde que não cruze com o Lyon, você segue adiante de uma oitava de final, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!